Pessoal, vamos falar sobre a Argentina que vai congelar os preços para resolver o problema da inflação. Olha que lindo! Não funcionou das 400 vezes que tentaram antes, mas dessa vez vai, dessa vez vai funcionar. Tenhamos fé. Vou aproveitar e vou falar de outras soluções socialistas idiotas que estão surgindo por aí. A Califórnia está proibindo motores à gasolina, vamos entender esse assunto, e a França quer proibir também plástico para alimentos. Essas notícias foram sugeridas por Corobenic, ASMR da Baby Oda, Carlos Magno, Sonegar Imposto Me Faz Ter Orgasmo, Bitcoinheiro do Sul, De Ladinho Dói Menos, John27 e Herdeiro da Sonserina. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, né? As 421 vezes anteriores que eles tentaram congelar preço para resolver a inflação, não conseguiram. Mas quem sabe a 4 centésima, vigésima segunda vez é a vez da sorte. Dessa vez vai, hein? Dessa vez vamos ter fé, vai funcionar, né? O governo da Argentina ainda não passou lei, ele só disse a empresários locais que pretende congelar os preços de até 1.245 produtos de consumo massivo por 90 dias, ou seja, até o iniciozinho do ano que vem, numa tentativa de frear a inflação galopante. Eles vão parar de imprimir dinheiro? Não, não vão parar porque se eles pararem de imprimir dinheiro, eles não tem como pagar nem os funcionários da Argentina, nem os funcionários públicos de lá. Então, ou seja, o que eles vão fazer? Vão tentar de novo destruir a economia do país para esconder a própria falha. Eles erram na hora de imprimir dinheiro, a gente sabe como é que funciona isso. Você que é libertário sabe que inflação não tem nada a ver com o empresário querendo aumentar preço, essas coisas, ah não, a energia tá faltando, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso pode levar a aumento de preços, é verdade, mas isso não é inflação. Inflação é quando o governo imprime dinheiro e inflaciona a quantidade de dinheiro no mercado. Isso é inflação. Isso leva ao aumento de preços. A inflação não é aumento de preços. Você, como libertário, sabe disso. Inflação é a mero ato do governo imprimir dinheiro, gerar dinheiro do nada e colocar na economia. E é um fato que governos fazem isso o tempo todo. Por quê? Porque é uma maneira muito fácil deles se virarem. É muito difícil cobrar imposto das pessoas, imposto é roubo, as pessoas sabem que é algo ilegítimo, evitam pagar tudo o que elas podem. Então os governos muitas vezes se veem na situação que a única alternativa para eles fecharem a conta é imprimir dinheiro. E isso causa o imposto inflacionário, que é o pior tipo de imposto. Por quê? Porque atinge justamente os mais pobres. Os mais ricos têm investimentos, conseguem fazer empréstimo, investimento, coisa e tal, e conseguem dar um jeito de proteger o patrimônio deles da inflação. O mais pobre, meu amigo, se ferra nesse troço. 100% das vezes. E aí o governo, lógico, eles sabem que esse problema, eles não são burros, eles sabem que esse é o problema, que eles têm que parar de imprimir dinheiro. Aqui no Brasil foi assim. Durante anos se tentou planos malucos, heterodoxos, de não sei o que lá, de fazer não sei o que, congelar, inclusive, o plano cruzado, para quem não lembra, na época do Sarney, congelou preços e não sei o que lá, e tinha os fiscais do Sarney, e adivinha, não resolve o problema. O que acontece nesses casos? Começa a ter falta do produto. Por quê? É só você ver a curva da oferta e da demanda. Se você tem uma procura grande para aquele preço fixado, o que vai acontecer? Vai ter mais gente comprando do que tem gente produzindo aquele produto. Vai faltar. Vai ter gente que vai ficar sem o produto. Inevitavelmente. É o que acontecia aqui no Brasil. Você não conseguia comprar mais nada, tudo sumiu das prateleiras. E quanto mais defasado estava o preço em relação ao preço que deveria ser de mercado, mais some aquele produto. E no final das contas, não teve jeito, acaba falhando mais uma vez congelamento de preço. Não funciona nunca. Nem como medida. Ah, não, mas pode falar assim. Não, mas estou falando aqui que é paliativo. É só para dar uma reduzida, só para achatar a curva. Para dar aquela reduzida na inflação e não sei o que lá. Não, não funciona nem para isso. Mesmo neste caso, é pior na situação. Desorganiza o sistema de preços, desorganiza a economia e piora tudo. O que o governo tem que fazer, que foi como conseguiram resolver na época aqui no Brasil, que foi parar de imprimir dinheiro. Aumentaram os impostos absurdamente. Porque o governo tinha que pagar os gastos deles e coisa e tal. Mas pararam de imprimir dinheiro. Acabou a inflação no Brasil, pelo menos por enquanto. Está para voltar aí porque, como a gente já falou, 2020, aquele negócio do fica em casa. A economia a gente vê depois. Depois chega, meu amigo. Chegou. Depois agora a economia está aí. Todo mundo ficou em casa. Ninguém produziu nada. E o governo saiu distribuindo dinheiro para um monte de gente. Evidente que isso iria gerar inflação. Mas, enfim, a questão toda aqui é, aqui no Brasil está gerando inflação. Lá na Argentina ainda está muito pior. Porque lá o governo já imprime dinheiro regularmente. E com essa crise da pandemia teve que imprimir ainda mais. Então, a inflação lá está absurda. Está subindo num nível desesperador. E daí eles fizeram essa tentativa que, mais uma vez, não vai resolver problema algum. Não vai resolver nada. Mas vão tentar mais uma vez isso daí. É realmente muito triste ver que o pessoal não consegue fugir desse ciclo. E aqui no Brasil a gente teve nisso também. A gente ficou, teve vários planos econômicos. Cruzado, Cruzado 2, Plano Verão, Plano Collor, Plano Brescia. Um monte de plano que não resolveu nada. Sabe o que mais me assusta? É que de vez em quando ainda vem os jornais aqui falando assim, não porque o Brescia Pereira falou que não sei o que lá, que a política econômica está errada. Caralho, o cara fez uma merda de um plano que quebrou todo mundo aqui e vem falar alguma coisa e, nego, dá atenção. Igual quando vem e fala assim, não porque o Delfim Neto falou. Que não sei o que é lá, que deveria ser de outra forma. Porra, o Delfim Neto tinha que estar na cadeia pelos absurdos que ele fez na economia do país. Esse pessoal tinha que estar todo mundo preso, cumprindo pena. Enfim, deixa pra lá. É só um hunt meu rapidinho aqui nesse negócio. De quem viveu a época, de quem estava nessa época de hiperinflação aqui no Brasil. Esse pessoal tinha que estar na cadeia. Tu foi ministro da economia no Brasil entre 1970 e 1994, cadeia. Pronto, bota na cadeia, não tem jeito. Enfim, no final das contas, o que está acontecendo na Argentina é a mesma coisa. O governo imprimindo dinheiro loucamente, coisa e tal, pra cobrar o imposto inflacionário dos pobres. E aí vem culpar o comerciante que está aumentando preços. Amigo, isso é ilusão, não importa. Se o comerciante não aumentar o preço, o que acontece? As pessoas compram do comerciante e revendem com ágio. Porque o valor da coisa já subiu. No momento que você tem dinheiro demais na economia, o valor da coisa já subiu. Não importa se alguém manter o preço, se você conseguir manter o preço fechado, sei lá, no supermercado, em algum lugar, vai começar a acontecer agiotagem. As pessoas começam a comprar pra revender. Aí vem o supermercado com aquela limitação de não, só pode comprar dois produtos por pessoa, não sei o que lá, que também não resolve, porque isso atrapalha quem é consumidor tradicional, às vezes quer comprar uma quantidade um pouco maior pra você mesmo, e não atrapalha em nada o agiota que quer comprar barato pra revender mais caro, porque o que ele vai fazer? Ele vai trazer o filho, o irmão, o tio, o sobrinho, não sei o que lá, cada um passando com três produtos e vai comprar os produtos todos, porque ele ganha dinheiro com isso. É o que funciona no final das contas. Não tem como controlar preço numa economia. A economia é uma coisa que é uma lei natural. A oferta e demanda é uma lei natural. Ela acontece, ela chega no equilíbrio de qualquer forma. Tentar congelar preço atrapalha a economia, atrapalha a eficiência da economia e não resolve problema nenhum. Mas, você sabe, a esquerda vive de te vender soluções mágicas pra resolver problemas. E tem algumas outras aqui que são ótimas. A Califórnia, lá nos Estados Unidos, resolveu proibir equipamentos de jardim movidos a gasolina. Sabe aqueles motorzinhos que o pessoal usa pra soprar folha lá nos Estados Unidos? Aliás, isso é uma coisa que eu não sei qual a utilidade desse troço, mas, enfim, lá eles gostam disso. Cortador de grama, gerador, não sei o que lá, coisa de lavar carro movido com motor a gasolina pra dar pressão na água, não sei o que lá. Proibiu isso tudo em nome de, lógico, mudanças climáticas. Tem que proibir gasolina e coisa e tal. Aí tu vai ver qual é o grau de emissão de gás carbônico dessas coisas. É ridículo, é ínfimo. É um negócio que não faz sentido nenhum. Eles vão quebrar um monte de indústria, vão sacanear um monte de pessoas que não podem mais usar isso. E, no final das contas, a diferença que isso vai fazer em qualquer coisa que eles queiram dizer que isso vai fazer diferença vai ser zero. Não tem chance nenhuma. Isso daí vai acabar atrapalhando muito mais, ajudando em alguma coisa. Mesmo supondo que, eventualmente, proibir gasolina diminua problemas de mudanças climáticas, que é uma coisa que não está tão certa assim, mas mesmo assumindo isso, esses caras, a quantidade de gasolina que usa isso aqui é muito pouca, faz muito pouca diferença no final das contas, mesmo sendo coisas bastante usadas, elas não são usadas por tanto tempo quanto carros, por exemplo, caminhões, esse tipo de coisa. Enfim, mais uma vez é o socialista querendo arrumar motivo para impingir leis idiotas e tentar vender a ideia de que, olha só, estou fazendo certo, estou indo no caminho certo, estou salvando o planeta. Problema resolvido. Ninguém mais pode ter cortador de grama a gasolina. Problema resolvido. Aí eles falam assim, não, mas beleza. De repente, pode substituir isso daí por motores elétricos. E eu acho uma coisa legal, eu acho realmente que o motor elétrico é muito mais eficaz do que o motor a gasolina, para quem não sabe. É muito melhor realmente, é mais silencioso, não esquenta tanto, é mais fácil de usar e coisa e tal. Só tem um problema que eu já sempre levanto, a energia elétrica tem que vir de algum lugar. E o fato é que, embora você tenha alguns lugares que dá para tirar energia hidrelétrica, energia nuclear e coisa e tal, lá nos Estados Unidos e na maior parte do mundo ainda é energia térmica, ou seja, ou é carvão ou é gás natural. Ou seja, o que eles estão fazendo com esse troço? Nada. Eles estão mudando nada no final das contas. Mas enfim, governo socialista é assim mesmo, o objetivo deles não é resolver problema nenhum, é enganar os trouxas para votar nele, achando que eles estão resolvendo alguma coisa, enquanto eles se enriquecem. Esse é o objetivo do Estado sempre. Ah, e por falar em mais coisas idiotas, olha só, não pode, embalagem plástica em frutas e vegetais, porque afinal, a embalagem plástica, plástica é uma coisa ruim, não é mudanças climáticas, é isso daí, não pode não. Tem que dar um jeito de fazer um outro tipo de embalagem para o vegetal e pronto. Temos que reduzir o uso de plástico, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai piorar para o consumidor, vai piorar para todo mundo e no final das contas vai fazer zero diferença. Igual a questão das sacolinhas plásticas que o Nego proibiu aqui no Brasil também. Ah, sacolinha plástica o pessoal usava para saco de lixo de qualquer forma. Agora não tem mais sacolinha plástica, o pessoal compra saco de lixo e pronto, você continua produzindo a mesma quantidade de lixo plástico com a diferença de que você tem que pagar por isso agora. Ficou mais caro para a pessoa que usa isso daí, mais um imposto colocado sobre os pobres, porque para o rico isso faz muito pouca diferença. O rico, quanto é que é o gasto dele com saco de lixo no final das contas? É pequeno, mas para pobre a coisa começa a crescer, proporcionalmente fica um custo mais alto. Mais uma vez lá, eles vão agora prejudicar todo mundo em nome de uma suposta agenda verde que só prejudica todo mundo no final das contas. É isso daí, socialista. Um dia vai dar certo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.